O Sol O dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega o sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili apresenta A cigarra e a formiga Era uma vez uma cigarra Que vivia saltitando e cantando por aí Sem se preocupar com a vida De repente, encontrou uma formiga no caminho Que carregava uma folha e perguntou Olá, amiga formiga Pra que todo esse trabalho? Em breve o verão chegará E temos que aproveitar para descansar Tomar sol e se divertir Não, 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 amiga cigarra Nós, formigas, não temos tempo para diversão É preciso trabalhar agora Pra guardar comida pro inverno O verão chegou e a cigarra continuou aproveitando a vida Cantarolando sem preocupações Quando sentia fome Só pegava uma folha para comer Um certo dia, tomando sol Passou uma formiga ao seu lado carregando uma folha A cigarra então disse Amiga, deixa essa folha para seus colegas carregarem Você não precisa ter esse trabalho Vamos aproveitar esse belo dia A formiguinha aceitou a ideia E resolveu deixar para que as suas colegas Levassem folhas para o formigueiro E decidiu que iria aproveitar para se divertir Certo dia, a rainha do formigueiro Ao ver a cigarra e a formiga cantando e dançando Foi até elas, com uma cara de brava E ordenou que a formiga voltasse ao trabalho A rainha falou para a cigarra Se não mudar esse estilo de vida Quando chegar o inverno Você irá se arrepender Passará fome e frio A cigarra nem ligou Ela olhou bem nos olhos da rainha e disse O inverno ainda está longe Enquanto isso, eu quero aproveitar esse sol Tudo o que a cigarra queria Era somente aproveitar a vida Sem pensar no futuro Para que eu vou construir uma casa? Para que vou guardar comida? Que bobagem! Não preciso disso! Com a chegada do inverno A cigarra começou a sentir frio E começou a sentir fome também Lembrou então o que a rainha das formigas havia falado Sobre guardar comida e construir uma casa Entrou em desespero Entrou em desespero e foi correndo para a casa da formiga pedir ajuda Ao abrir a porta A formiga olhou para a cigarra que tremia de frio E a levou para dentro de casa Logo, a colocou perto da fogueira E lhe deu uma xícara de chá bem quente A cigarra então olhou para a formiga e agradeceu Na mesma hora, a rainha do formigueiro apareceu E então disse à cigarra Aqui no reino das formigas Todos devem trabalhar Caso você queira ficar conosco neste inverno Você deve fazer o que sabe de melhor Cantar e dançar para nós Para a cigarra e para as formigas Aquele inverno foi o inverno mais feliz de suas vidas Fim Inscreva-se em nosso canal Mili Mili Beijos pra você Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, brilha lá no céu Vou ficar aqui dormindo Pra esperar Papai Noel Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha lá no céu Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você Brilha, brilha, estrelinha Se inscreva no canal.